Tá parecendo um saco de papai. Tá pegando, pera. Você tá dando um chutinho de amor. Olá, meu povo lindo! Gente, eu tô muito, muito, muito feliz que a Ju gosta maravilhosa. Tá aqui, não apenas ela, mas essa bebê linda também. Vim com a bebê na barriga. Fiquei te conhecendo antes da bebê nascer. Conseguimos! Enfim, eu fiquei muito feliz também, porque desde que eu descobri a Nars, gente, quem me acompanha, eu falei num diário de gravidez já antigo. Meu Deus, como eu não conhecia essa mulher antes. Assisti tudo, gente. Parto, relato, não sei o quê. Então é uma honra estar aqui hoje com vocês. Eu tô muito feliz e eu me identifico muito. Eu fico assistindo os vídeos e eu falo, gente, podia ser eu. Juliana podia ser Nayumi, mas então estamos aqui juntas pra bater um papo e ver o que mais que se parece. Porque, o que eu pensei? Existem muitas coisas que aconteceram no comecinho da minha vida com a Maely e as coisas foram muito diferentes. Então vamos ver o que vai acontecer com a Ju. É tipo uma expectativa realidade. Mas antes eu tenho uma pergunta. Lá vem. Qual é o seu maior medo? Não sei se é do parto, se é pós-parto, se é o quê. Eu acho que do parto, como eu solucionei muitas dúvidas, eu sei, eu tenho bastante confiança das coisas que eu e o Crico, meu marido, a gente quer. Aquele medo que existia no começo, que é normal, gente. Não deixa o medo te impedir de fazer as suas escolhas. Eu confio muito no corpo. Eu acredito que o corpo é muito sábio. Ele foi feito pra isso. Tudo bem, pode ser diferente. Mas pensamento positivo até agora. Mas eu acho que é o pós-parto, né? Porque depois que a bebê tá aqui, é uma menina que ainda não tem nome, né? Que muita gente não tem nome. Não tem nome. Depois que a bebê nasce do tipo, e agora? O que eu faço? O que eu faço com ela e com a minha vida, né? E com o meu marido e com a minha casa e toda essa rotina. Eu do parto tinha medo que me convencesse que eu precisava de uma cesárea, porque eu tava muito convicta que eu queria um normal. É um dia da sua vida que você vai sentir a dor mais louca da sua vida, mas que depois vai ser o dia mais lindo da sua vida. Eu tinha medo do pós-parto de perder a Nayumi, porque, né, passei 32 anos construindo quem é a Nayumi, e aí do nada você vira mãe, no dia do parto, morre aquela Nayumi e nasce outra. Quem sou eu agora, né? É uma mudança e é uma transformação e muita coisa fica pra trás. É aos pouquinhos. Às vezes é doido, ó, e dói. Mas ok, a gente lida com isso. É importante a gente respirar fundo, saber que lá na frente tem aprendizado, o que vai passar, que tá tudo bem, eu não vou achar depois. Agora vamos começar mais ou menos essa expectativa realidade. Tchau! As perguntas que eu vou fazer são, tipo, de conhecimentos gerais, não é uma coisa de experiência, de espalho e tal. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo naqueles programas do Silvio Santos. Quando que o leite desce depois que o bebê nasce? Minha filha! Eu, pelo cursinho de gestante que eu fiz, fiquei sabendo que esse contato pele a pele é muito importante. Então, uma coisa que se você, por acaso, fizer uma cesárea, peça para o seu bebê ir para o seu colo, pele a pele, nada de avental, de secar muito. Não, pele a pele, que é um procedimento feito nos patos humanizados. E daí o que acontece? Olha aí o que rolando! Responde a pergunta! E só o fato da mãozinha do bebê estar assim, você, faz com que 50% de chance do leite vir mais rápido. Ah, quando a gente ouve o bebê chorar, diz que o sistema, nosso sistema sabe mandar leite quando o bebê chora, quando tá pele a pele, quando a mãozinha tá... Falou, falou e não falou! Pele a pele! Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Primeiro vem o colostro, que é aquele leite mais aparelhinho e tal. Isso! E eu acabei tendo, descobri, apertando um pouquinho só pra ver se tinha antes do parto. Eu já aperto. É, já tinha, mas não aconteceu nada. Então, vem mais cedo ou vem quando nasce. Isso é muito como tanto na cesárea quanto no parto normal. O cesárea pode demorar um pouco mais. E a pojadura, que é o leite mesmo, aí vem... Que é quando o peito fica, tipo, bem duro, quente. Quente. E esse vem, geralmente, de 3 a 5 dias depois do parto. O meu veio de 4 pra 5. Mas existem exceções pra vocês que vêm e falam, ah, eu tenho desde os 3 meses de gravidez. Pode acontecer. Pode acontecer, né? Diz que às vezes pinga um pouquinho, perto do nascimento. Não sei. Aqui tá tudo bem normal ainda. Claro. Cresceu pra caramba, né? Os bicos já mudaram. Eu não cheguei nesse capítulo do livro, porque agora eu tô lendo sobre os exercícios de respiração pro parto. Eu falei, cada coisa no seu tempo. Melhor. Só que tá passando meio rápido. É tudo sobre o pós-parto, viu? Gente do céu, ela me pegou bem no capítulo que a pessoa não tem conhecimento. As cólicas, elas começam quando? E o que que causam as cólicas? Do bebê? Pode ser que alguma coisa que eu comi, que foi pelo leite, aumente a cólica? Em casa de cólicas, temos uma bolsinha, né? O de ervas. E o ofurozinho. Isso, é exatamente isso. E o ofurozinho pra fazer. Mas a gente chantala ali antes, um ofurozinho pra relaxar. A Ju, quando ela não sabia responder uma pergunta na escola, ela enrolava o professor, ele conseguia a nota. As cólicas, no hospital já falam e todos os pediatras com quem eu conversei falaram. É a partir dos 15 dias de vida do bebê. Só que eles choram muito no começo e se encolhem, se esprevem e as pessoas começam a falar. É cólica, é cólica, é cólica, é cólica. E você acha que é cólica? E não é cólica. Dizem que é só a partir dos 15 dias. Às vezes é fome que parece cólica, porque eles mamam, às vezes é uma colherzinha de café, de leite. Ele vai mamar, aí desce. Aí ele quer mamar de novo, 5 minutos depois. Mais 5 minutos depois. Então assim, às vezes você tem que dar 5 vezes seguidas. E aí fica saciado e para de chorar, mas parecia cólica. É tipo 5 pra valer uma. É, porque não cabe muito, então mama, desce. Mama, desce. É tipo que nem eu comendo agora. Exato, não cabe muito. Aí fica com fome, às vezes rápido. Há controvérsia sobre o que causa a cólica. Pode ser o que você come. E aí é bom você ir testando brócolis, feijão, café, chocolate. As coisas que fermentam. É, são as coisas mais comuns. Come uma dessas um dia e vê. Eu fiz nenhuma dessas coisas de alcoólica na maelha. Aí o meu pediatra falou que é a colonização de bactérias do intestino dela que causam essas cólicas. Essa resposta na escola teria levado uma estrelinha. Aí sim. E isso fez todo sentido pra mim. Cada bactéria nova, que são benéficas, que vai colonizar o intestino, vai causar uma dorzinha nela. Realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Estou aprendendo com o intestino. Tem que arrotar toda vez? Não. 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 Olha. Muito bom. Essa eu sabia, por causa das primas. Viva as primas. Aê. As primas com criançada lá na família. E a minha prima falou, não, não precisa arrotar toda vez. Se mama direito, tem a pega direitinha, gente, não vai arrotar. O importante é que fique de pezinho por uns 10, 15 minutos, porque, como me explicaram, o bebê é um copo sem tampa. Se você mamou e deitar, vai sair fora. Gente, mas é tipo eu agora, tô novamente relacionando, porque quando eu deito, toma voltada, né? É isso. E agora o último é só uma informação. Eu vou contar a minha experiência do loser. Entender o choro de bebê. Eu achava que com um mês eu saberia todos, porque, né, mãe? Mãe sabe o choro do bebê, a mãe. Eu conheço o meu bebê. Obviamente. Eu demorei uns 4 meses pra conseguir entender melhor. E dedicar cada choro. É, porque não é só o choro. É a forma do choro, é o horário, é se já mamou. Eu já troquei fralda, então, obviamente, não é isso. Mas no começo, eles não têm uma rotina, um hábito, uma coisa. Então, eu não entendia nada, me sentia, eu pensava, Ai, gente, eu sou a única mãe do mundo que não sabe ler o choro da minha filha. Não. Não, isso é uma terra sozinha. E várias mães me disseram que isso é normal. Obrigada. Obrigada, você aqueceu meu coraçãozinho. Daí, depois eu vou te contando tudo como vai ser. Espero que seja maravilhoso e tranquilo. Tá passando muito rápido, mas cada fase, os seus aprendizados com bastante, assim, pé no chão. De saber que a gente sempre pode aprender mais um pouco. E muitas vezes é na prática, né? Mas muito obrigada por me inspirar, por me ajudar. É tão bom ter alguém que você olha, que você se inspira, que você aprende, te deixa mais tranquila. E eu acredito muito, assim, na internet, nessa conexão de pessoas maravilhosas. Se você foi uma pessoa maravilhosa que apareceu pra mim, eu falei, meu Deus, tipo, eu ganhei um presente, eu ganhei uma amiga, eu me convidei, eu quero ser sua amiga. Obrigada por me receber aqui. Ai, eu fico muito feliz. E se vocês gostaram, eu já vou deixar aquele pedidinho, dá o joinha, deixem comentários, foi com vocês, assim, o amor sempre. Se inscrevam e ativem o sininho das notificações, tá? E vão lá no canal da Viu. Isso, é isso que eu ia falar agora. Por favor. Porque tem vídeo nosso lá também. É isso aí. Então façam por lá, porque a gente postou juntas, pra vocês acompanharem como que foi. Tá na descrição, o link. Exatamente. E tem, é só clicar aqui no card também. É, eu sou um cara aí. Pra lá. Beijo! Tchau, tchau.